Pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É assim vai, é um modão atrás do outro Ai, 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 ai É saudade em cima de saudade, é carência em cima de carência, e assim vai, é um botão atrás do outro, é sofrência em cima de sofrência, é saudade em cima de saudade, é carência em cima de carência, e assim vai.